Cadê o amor da vovó? Cadê? Cadê o petico da vovó? Ui, que lindo! Ai, cadê o petico da vovó? Hein, Lourenço? Ai, que lindo, vovó! Cadê? Cadê? Cadê o píncipe da vovó? Fala, vovó, vovó, cadê o meu coelho? Que lindo! Oh, que lindo! Ai, que soninho! Tô com soninho? Ai, que fofo! Cadê o zainho? Oi, oi, vovó! Cadê, vovó? Cadê? Que lindo!